Foi enterrado hoje à tarde o corpo do peão que morreu durante uma montaria no rodeio de Cosmorama. O rapaz tinha 17 anos. O acidente comoveu os moradores da cidade. Esse vídeo que você vê aí foi gravado ontem à noite. Era uma das primeiras montarias do rodeio de Cosmorama. O peão era Fábio Quirino Rodrigues, de 17 anos. Ele mal começou a prova e já caiu. Repare que o touro pula bem alto e acerta o Fábio com força com as patas de trás. Atenção, atenção, assistência médica. O jovem foi levado por uma ambulância que estava no recinto para o posto de saúde da cidade, mas chegou sem vida. O seu José é amigo da família e assistia a montaria do Fábio. Montou até muito bem, mas levou um azar de cair meio perto do boi e o boi pisou em cima dele, né? Por infelicidade dele. Mas nós achamos que não ia ser uma coisa tão grave e deu no que deu ainda. Fábio disputava o rodeio em toros com outros 14 competidores. A festa do peão é da prefeitura de Cosmorama, mas a organização é terceirizada. Ricardo é o responsável pela comissão organizadora. Ele diz que eles seguem todas as normas de segurança para rodeio e que Fábio tinha autorização dos pais para montar. Assim que ele caiu, o touro já pisou. Então não teve tempo dos palhaços que ficam para ajudar o peão a socorrer, né? Eles usavam todos os equipamentos obrigatórios, né? Eles fazem uma checagem antes para poder estar praticando o esporte. Se não tiver usando os equipamentos de segurança, eles não entram na prova? Não, de jeito nenhum. A gente é bem criterioso quanto a isso. O corpo de Fábio Rodrigues foi velado no velório municipal de Cosmorama. Essa turma veio de Paranaíba, Mato Grosso do Sul, onde o jovem também participava de competições. Uma das melhores revelações que não só lá, mas para o Brasil inteiro. Ali não teve jeito, porque o boi derrubou ele e no que ele caiu pisou, né? Então não teve jeito de evitar. Menino trabalhador, bom, gente boa. Mas infelizmente foi muito cedo embora, né? A final da montaria em touros foi mantida pela organização do evento e será agora à noite. De acordo com o IML de Votuporanga, o laudo com a causa da morte do peão fica pronto em 15 dias.